Na escola, começou a partir do momento que eu estou fazendo o curso de robótica, que é da UTE, então essa necessidade de aplicar o curso, aprendendo o curso com os alunos. Então eu comecei assim, inicialmente, pequeno, quando eu devolvendo esse trabalho, para depois expandir com os outros alunos. E conta então um pouquinho, como foi esse início do trabalho com os alunos? Eu fiz uma parceria com a professora do primeiro turno, então eu pedi que ela selecionasse alguns alunos do quinto ano, para a gente começar o trabalho. Então ela selecionou seis alunos, e eu vim no horário inverso, e nós começamos o trabalho. Ah, então ela, o cumprimentador da manhã, está participando junto com você? Sim, sim. Aí na verdade, antes de começar as aulas, a gente bate um papinho, a gente conversa sobre o que eu vou trabalhar, e ela dá uma assistência, ajuda, e até para acontecer essa troca, eu estou aprendendo, e ela também. Ah, muito legal. Quer dizer, você está tendo a oportunidade de fazer o curso, aí chega aqui, além de trabalhar com o aluno, ainda vai repassando esse conhecimento para outra colega. Assim que a gente acredita no trabalho. E como foi a receptividade dos alunos? Olha, na verdade, a gente fica muito surpresa, sabe? A gente imagina que eles vão se interessar até se envolver tanto. Então, na primeira aula, quando a professora chamou, ela falou para as crianças o que era. Ah, mas ela, junto com a professora de ciências, ela selecionava as crianças, ela foi na sala e chamou, aí eu cheguei, me apresentei, né? Falei, qual era o trabalho, esse cara meia assim, né? Robótica e tal. Aí, na primeira aula, eu fiz a apresentação dos lá, que era robótica para eles, né? E aí, nós iniciamos o trabalho mesmo, mostrando o equipamento, a maletinha de rol, né? E aí, eu trabalho com uma posta, quer dizer, mostrei os leds, né? As pilhas, baterias, essas coisas que a gente estava dando no curso. E comecei a falar sobre isso e a gente começou a trabalhar com aquele material. E o que vocês fizeram com esse material inicial? Ah, a princípio foi só, realmente, assim, acender o led, né? Foi a primeira aula, no caso, acender o led, girar o motorzinho, né? Fazer esse tipo de ligação. Ah, legal. E também trabalhamos com o programa, né? Procódigo, clico, né? Ah, como é que é esse programa? É um programa onde a criança faz a ligação através de desenhos do computador. Então, no programa tem desenho da bateria, desenho de pilha, tem desenho de leds, de motores, de chave liga-desliga. Então, na verdade, agora eu tô até ninho. Eles fizeram o primeiro no computador, aí depois que eu mostrei o material pra eles. Ah, não. Entendeu? Eu fiz, assim, o primeiro, assim, eu fiz a primeira ligação no programa pra eles. Virtual, que não vai dar problema. Isso, é. Fizeram o virtual, por exemplo. Fiz assim, só mesmo a bateria com led, aí eles viram. Só nós vamos fazer o seguinte, eu acender a led, como é que vai ser? Aí, eles estão fazendo, eu vou colocar duas leds na bateria, e a bateria, é, duas leds no motor, mas fizeram também, sabe? Aí, eles mesmos mostraram que se havia um circuito entre um e outro, né? Não podia fechar o circuito. Eu falei, não tava falando professoral, o que que você fez? Então, assim, eles foram descobrindo junto também. E, assim, no programa em si também, eles se empolgaram, sabe? Assim, querendo colocar isso, querendo colocar aquilo. Descobriram coisa que, na verdade, nem eu conhecia, né? E, foi legal. Ah, muito legal. Aí, eu trouxe o material na primeira aula. Na primeira aula foi isso. E que ponto que tá agora, né? O hotel onde caminhou depois dessa parte aí de usar o computador, né? Depois de trabalhar um pouquinho as ligações, né? Na prática, né? No material. Aí, né? Aí, na aula seguinte, eu propus a gente fazer o caminho movido à bexiga. Eu trouxe o material pra eles. Até o aluno também trouxe o carrinho dele, a gente desmontou, né? Aí, eu falei pra eles, agora a gente vai usar com esse carrinho, aí eu dei. O canudo, a bexiga, a gente vai tentar fazer o carrinho movido. Como a gente vai fazer isso? Aí, nós fomos assim. Aquela, foi a aula inteira. Porque, geralmente, eu pego ali dez pras dez, aí a gente fica até, sei, 12, 20, 12, 15. E, assim, quantos fizeram o carrinho andar? Eles não sossegaram. Ah, não deu certo. Eu tinha até três carrinhos, então, eu não dividi. Aí, eu pegava, tentava, fazia teste, não dava. E, confia, a gente conseguiu. Quando eles conseguiram, foi só uma maravilha. E, foi legal porque a gente conseguiu tocar um pequenininho, um carrinho maior, entendeu? Então, assim, deu certo. Eu filmei, eles falaram tudo de pôr gás. E, como foi assim a repercussão na escola, nesse grupo de alunos, na sala de aula? Ah, sim. É, eles me falam, assim, que as crianças estão perguntando quando vai ter, o que eles estão fazendo, por que eles foram escolhidos. E, as coisas meio assim, né? Até um dia, eles vieram no horário inverso, vieram na tarde, com a metade toda aqui. Aí, eles ficavam assim. Eles estão perguntando, o que eles estão fazendo aqui, professora? Os alunos, os alunos, né? Falei, não, o que eles estão fazendo e tal. Aí, no outro dia, alunos da tarde foram lá me procurar. Por que eles estão falando? Por que eles estão fazendo uma aposta que a gente não está fazendo? Não, isso não vai chegar ao meio de vocês. Calma. E, foi por aí. Agora,